A Polícia Civil e a Superintendência dos Serviços Penitenciários receberam novas armas e equipamentos. A entrega ocorreu durante ato na Secretaria da Segurança Pública. A Brigada Militar, a Polícia Civil, a SUSEP, o GP, enfim, o Corpo de Bombeiros, todos precisam de equipamento e efetivos. E o governo do estado, o governador Sartori, tem, já neste ano, tem se dedicado exatamente a dar condições a essas instituições de trabalhar de forma adequada. Este ano entrarão nessas populações 4.200 servidores, de janeiro até o fim do ano. E esses equipamentos, veículos, armas, enfim, que estamos comprando, eles visam exatamente dar condições de trabalho a essas instituições. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto que estabelece o regime de recuperação fiscal para estados em dificuldade financeira. O principal foi votado, mas faltam ainda os destaques e, posteriormente, a votação no Senado. Quanto antes ocorrer, melhor, porque depois virá a nossa decisão de, olhando o conjunto como um todo, aderir ao projeto e também porque a própria Assembleia Legislativa do estado do Rio Grande do Sul terá que também aprovar. Agilidade e segurança norteiam o serviço oferecido pela Junta Digital. A nova ferramenta foi lançada no Palácio Piratini. O nosso cliente não vai mais precisar ir a um escritório descentralizado da Junta Comercial, nos municípios onde temos, ou na nossa sede aqui em Porto Alegre. Fazendo totalmente online, isso economiza uma porção de fatores, inclusive de tempo, que é o principal. O Grupo de Educação Fiscal Estadual do Rio Grande do Sul promoveu em Porto Alegre o seminário de abertura das atividades programadas para 2017. O evento deu início a uma série de encontros pelo interior do estado, mobilizando professores, gestores municipais e representantes de entidades sociais. Toda receita do estado, ela decoy da regação de tributos, portanto, da contribuição que cada um de nós cidadãos e a sociedade gera para o estado. É importante que ela possa ter consciência desta importância e ela possa controlar, exercer uma efetiva participação na destinação desses recursos que são repassados pela sociedade ao estado. A obra de pavimentação da RSC 163, que liga Tenente Portela à Barra do Guarita, foi entregue à população da região noroeste. O investimento foi de R$ 28 milhões e integra o Programa de Pavimentação de Acessos Municipais do DAIR, financiado pelo BNDES. Nós já investimos quase R$ 200 milhões nos acessos municipais. São R$ 189,38 quilômetros. São nove acessos concluídos e mais 19 em andamento, podendo chegar até 22 ainda no final. Sei que esta região ficou muito tempo carente de recursos e especialmente de atenção no investimento da sua infraestrutura. E também que sei que é importante a ligação de gente a cada dia. Sei que isso é bom para a produção, mas isso é bom também para o trabalho. Isso é bom também para o emprego. Isso é bom também para ter renda e para ter oportunidade que as famílias possam viver melhor. O governador José Ivo Sartori participou da abertura oficial da 14ª-feira Exposição Industrial, Comercial e Agropecuária de Três Passos. Com mais de 220 expositores, a FEICAP fortalece as cadeias produtivas da região e o acesso às novas tecnologias. E aí E aí Obrigado.